Música Boa noite a todos Eu aqui represento o Grupo Mento Crédito e Certidização Como sócia proprietária, junto com meu esposo Agradeço a Deus Agradeço a minha família, representada pela minha mãe E pelo meu irmão, que estão aqui E aos nossos colaboradores Que se dedicam todos os dias a prestar os serviços com excelência A gente trabalha com arduamente no dia a dia Levando para os nossos colaboradores conhecimento Levando profissionalização Visando o melhor resultado e a satisfação total De quem acredita no trabalho do Grupo Mento Crédito Quero desejar a todos uma boa noite E agradeço Obrigada Aplausos 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 Obrigado.